John da Costa é um exemplo de sucesso no empreendedorismo. Começou por trabalhar e investir na agricultura e plantações de tabaco após emigrar para o Canadá com os seus pais, mas foi na procriação suína que encontrou um novo rumo. Fundou a companhia Baseline Pork, situada na fronteira entre as municipalidades de Norfolk e Oxford, na província de Ontário. A companhia foi crescendo, contando também com a cooperação da sua família e hoje em dia resulta na procriação de entre 1.200 a 1.500 porcos por semana. Bem, viemos de Portugal em 1964. Depois os meus pais vieram para esta área e por aqui eu fiquei. Os meus pais eram labradores, começaram a trabalhar para outros farmeiros no tabaco. Depois, eventualmente, eles compraram o primeiro farm, depois compraram mais e eu continuei com os meus pais, continuamos no negócio do farm. Já fiz muitos trabalhos, mas gosto da lavoura. Nunca gostei muito da cidade, gostei sempre aqui do farm e tenho aqui os filhos, duas filhas empregadas comigo. Os filhos também tiveram, mas agora trabalho por conta deles. E cá estamos. Tenho um negócio agora de porcos. Larguemos o tabaco em 2002, 2003. Começamos com porcos. Hoje estamos com 3.000 porcos a criar. Dá-nos à borta 1.200 ou 1.500 porcos por semana. E mandámos à borta de entre 10 e 15 cargas de porcos para a fábrica por semana. Temos a nossa mãe, fazemos nós, a maior força da comida é feita tudo em casa. Temos os nossos camiões. Temos o que dizemos em inglês, self-sufficient. John da Costa destaca o momento da sua vida em que decidiu aventurar-se na indústria suína, um mercado do qual, confessa, não tinha grande conhecimento na altura, decidindo abandonar o seu negócio no tabaco. Naquele tempo, olha, não conhecia nada de porcos. Nós estávamos em tabaco. E um dia estava a ler o jornal e um farmeiro para o norte estava a procurar um farmeiro para criar porcos. Comecei com ele e em vez de eu criar porcos para ele, eu é que fiz os barnes para ele criar eles os porcos. Fiz-lhe o primeiro barno, daí a três anos fiz o segundo, daí a um ano ele deu falência e eu comprei as porcas ao banco sem saber nada. Comecemos pequenos só criávamos, eram praticamente os leitões e vendi-nos os leitões. Depois fomos andando, andando, agora criámos de princípio a fim. Foi um bocado duro até aprender tudo, mas tenho boa ajuda, tenho veterinários, temos o Nutritionist que nos faz os balanços das comidas, só para ser qualquer coisa que a gente não conhece. Temos departamentos do governo, ou o MAF ou os veterinários que sabem os problemas que há e dão-nos a solução para arranjar as coisas. O empresário explica a ciência e as complexidades existentes na procreação suína, numa prática que demonstra ser imensamente detalhada para assegurar a melhor qualidade e saúde das próximas gerações de porcos. Bem, é uma ciência, não é como no tempo antigo que os meus pais tinham tínhamos um ou dois porcos e era o que a gente chamava a lavadura, o resto da cozinha ia para os porcos. Hoje, por exemplo, temos Nutritionists e eles é que nos dão as recipes, é tanto disto, tanto daquilo para os porcos. Quando os porcos, as porcas estão em calor, nós temos o ultrasound para ver os animais. E os animais, todo animal tem um record, as injeções que levam, os medicamentos que levam. Não é como ao tempo antigo, agora todo animal é registrado, sabemos todas as injeções que aquele porco levou. O animal é tratado, quer dizer, nos barnos, a temperatura é quase sempre normal, quase todo ano. De inverno tem aquecimento, de verão as bantoinhas trabalham sempre e tem um bocado de ciência, sim. John revela que, apesar de ainda vender bastantes porcos para os talhantes e mercados locais, a maior parte deles acabam por ser vendidos para diferentes locais nos Estados Unidos da América. Aqui em Ontário, according to the Pork Board, temos a horta de 1.400 farmeiros. Desses 1.400, 300 é que são os donos dos porcos quase todos. E o resto dos farmeiros são o que a gente chama contract growers. E quase metade dos porcos é tudo exported ou para a Estates ou para o Quebec. Porque nós aqui só temos duas packing plants aqui em Ontário. Não temos a capacidade para matar. Too much pig, not enough packing capacity. Vendemos alguns aqui to the local butcher shops, mas são poucos. A maior força vai tudo dos nossos, vai tudo para a Estates. O empreendedor confessa a importância da sua família na sua vida e no seu negócio, sendo sempre a sua prioridade e deixando o desejo em ver os seus filhos e netos darem continuidade ao seu legado. Para mim, a família é tudo. E é como o meu pai nos ensinou, como o nosso pai chegou-nos a dizer que nós que podíamos ter o dinheiro todo no mundo, mas se não tivermos família, não temos nada. Mas o meu gosto era que as minhas filhas ou os meus filhos um dia gostava de estar no céu, olhar para mim e dizer, olha, os meus filhos não estouraram tudo. Continuar com o negócio. Devido aos anos de sacrifício e trabalho duro, John da Costa teve de abandonar os estudos bastante cedo, um fator que dificultou bastante o seu início no empreendedorismo. Mas nunca baixou os braços e com o seu espírito destemido, construiu a Baseline Pork, que demonstra um crescimento notório e a lealdade de uma clientela que confia na qualidade do seu produto.